Você vai contar tudo! Fala, galera! Uhul! Tô aqui com o Bruno, do Boçá e Bonega! Aí, galera, aqui o Brunão, aqui no Boteco do Raoni. Se você não conhece o canal do cara, se você nunca ouviu falar, você vai ver esse um bugger aqui hoje que a gente vai fazer. Eu nem sei como vai ficar, meu irmão. Se inscreve no canal. Eu já me inscrevi. A gente nem tá bêbado ainda. Aqui é a prova de que tem muita gente doida sem noção no mundo mesmo. Porque o cara vira pra mim, um cara como eu, e fala aí, cara, vamos fazer uma colaborativa? Você tá maluco, cara? Você tá doido? Não, mas é essa. A ideia é fazer uma colaborativa, você trazer um pouco aí do teu conhecimento de cerveja e um pouco do meu conhecimento de gastronomia. Eu espero que o seu conhecimento culinário seja muito maior que o meu de cerveja, senão a gente tá faltando. O que a gente vai fazer primeiro? Nosso hambúrguer é um hambúrguer de fardinha. Muito bem. Então aqui eu já porcionei as fraldinhas, que eu já dei uma moidinha aqui, ó. Eu não tenho moedor de carne em casa, isso não é desculpa pra não fazer hambúrguer. Óbvio que você pode comprar, pedir pro seu açougueiro a carne moída, mas aqui a gente vai fazer e eu vou ensinar duas formas de fazer. Uma vai ser que eu vou mostrar agora, vai ser batido na ponta da faca, e outra aqui, ó, no processador, que todo mundo tem em casa, o meu é pequenininho, mas dá pro gasto. Antes de mais nada, o que a gente vai fazer? Comer. Vamos ligar. Não, ainda tá cru. Antes de eu pegar e picar a carne, a gente tem um porquinho aqui, ó. Maravilhoso. E a gente vai tirar um pouco da gordura desse porco pra juntar com a carne e fazer um blend e trazer um pouquinho mais de circulência. Vai tirar a gordura? E colocar na carne. Ah, tudo bem. Ó, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar o couro, porque o couro não interessa pra gente nesse momento. Só um... Tira esse couro dele. Tirar do couro. Mas tem uma gordurinha aqui que não dá pra desperdiçar. Pera aí. Eu acho que tô fumando de cabeça pra baixo. E agora não, pera aí. Vou tirar mais um pouquinho de gordura aqui, ó. E vou aguardar que isso aqui vai junto com a carne. Vou cortar aqui o bacon em cubos pra gente poder fritar esse bacon que vai cair dentro do hambúrguer, na montagem do hambúrguer, mas também vai no barbecue, que eu vou usar na outra receita. Mas vai um pouquinho nesse hambúrguer também, porque barbecue não é bom demais. E vai dar umas tirinhas pra gente comer aqui antes, depois? Pode fazer umas tirinhas de bacon pra gente ir beliscando. Cara, bacon é vida. Olha aí, cara, que bonito. Então aqui, ó. Não precisa ser milimetricamente certo. Isso aqui é pra qualquer um fazer em casa, inclusive você. Ah, duvido. Cara, eu acho que eu já tinha perdido no dedo aqui agora. Mas o segredo é você sentar com a faca molada. Se você for trabalhar com a faca cega, você se corta. Com a faca molada você tem mais medo, ela não resvala, e vai cortando direitinho. Uma pessoa normal teria medo da faca molada, é isso? Então vai levar cuidado. Sim. Aqui já tem um porquinho. Vamos ver se a frigideira tá pronta, ó. Deixa eu ver. E caralho, isso aqui eu vou botar no feijão de manhã. Caraca, meu irmão, olha essa quantidade aqui de vida, meu irmão. Eu lavei a mão, juro, ontem. Pode jogar. Agora que os vizinhos vão ficar potes. Escuta esse barulho, meu irmão. Espalha assim? Isso. Espalha. Espalha. Cara, tem que ser cheirinho. Tem que ser cheirinho. Tem mamilo, né, cara? O cheiro já tá vindo aqui, a gente já tá ficando doido. Tá bom se você chegar em casa com cheiro de bacon? Minha mulher vai ficar louca, cara. Adora também. Assim, depois de estar muito tempo casado, tem que ter essas coisas pra pimentar, né? Tem que ter uma coisa diferente, cara. E ela gosta de gordinho. Então gordinho com cheiro de bacon e tal, meu irmão. O que que eu vou fazer aqui? Tirar aqui um pedacinho. Isso, que eu tentei fazer, a música de filme pornô. Eu vou fazer uma parte na ponta da faca, e depois eu vou fazer uma parte aqui no triturador, pra vocês verem que não tem mistério nenhum. Mas a gente gosta de bacon, então a gente vai colocar bacon também. Bom, gordura. E, cara, se eu não emagrecer até dezembro, o que eu já emagrecer, eu vou engordar mais no Natal. O problema é que eu falo, eu vou ficar preocupado com o que come entre o dia 25 e o dia 1. O problema é que eu vou trago. O problema é que é o dia 1 e o dia 25. Se você prometeu não me xingar por causa desse ângulo, eu espero que também ninguém em casa que esteja vendo isso me xingue também. De repente no Premiere a gente consegue virar, né? No Premiere. Vou fazer um vídeo de 3,60, cara, um dia. Vou comprar um dia, quando o canal estiver grande. Aproveita que vocês estão aí sem fazer nada, só estão olhando e vendo essa fumaça subir, e já se inscreve. E vendo eu suar? É pra isso que vocês se inscreveram, né? Caraca, o cara aí está no YouTube. Sabe o que eu vou fazer hoje? Vou olhar o canal daquele gordo barbado e ver ele suar igual um corpo. É, é isso que eu quero fazer hoje. Que mané porta dos fundos. Que mané, o Interson Nunes. Eu quero ver o Raoni suando. Ficando com o cabelo empapado. E se você chegou aqui por acaso, olha lá, foi pro programa de Hamburgo. Caiu aqui no canal do Raoni. Já se inscreve. E depois vai lá no Bozai por mês e se inscreve também. Se inscreve também no Bozai. O Bequim está chegando. Cara, já viu que é de animado? Tu passou pela minha frente, que ia pegar fumaça, faz tipo um dedo com a mão, assim. Aí eu botei o nariz e vou mexer com a comida. O canal é de cerveja. Mas eu vou botar o whisky no bacon. Eita, caraca, meu irmão. O velho Jack, meu irmão. Ah, que coisa horrível. O cheiro do Jack Daniels também faz a diferença. Traz um... Se fosse o Honey, então... Hummm... Mas o Honey que eu tinha acabou. Não vai levar. Faz isso aí, vô. Aqui, ó. Se eu quiser fazer o Hamburguer aqui, ó. Já faz. Já faz. Vamos botar no pão. Se eu bater mais um pouquinho, botar um pouco de limão temperível, é um steak tartar. Eu vou fazer a cara agora que entendi o que é. Um steak tartar? Um steak tartar é isso aqui, ó. Ah, tá bom assim, meu irmão. É isso aqui. Ai, comi um toda semana. Aqui eu tenho o Hamburguer pronto. Só que eu vou fazer aqui também. Depois eu vou misturar o blend. Vamos pegar aqui o bacon. Aquele que sobrou no bacon. A gordura. A gordura que a gente tirou, porque a gente botou menos gordura. Ninguém mais me chamava pela batida. Vou dar uma batida no bacon. E vai botar a carne agora. Vou botar a carne. Sempre pulsando pra não gerar patê, né? Então a gente vai dando uma pulsada. Eu vou evitar encostar, porque eu tô aqui o dia inteiro passando a mão no suor, né? Eu não sou tão nojento a esse ponto na frente das pontas. Como pesado que eu te lembro aqui? 200. Vamos ligar aqui. Enquanto tá esquentando a chapa ali, ó. Que a gente tirou o bacon, mas deixou a gordura do bacon lá, porque vai ser importante pra trazer sabor pra qualquer coisa na vida. Amor! Deu? Não. Nem 20 minutos de hambúrguer. Deixa ligado aqui que eu vou lá pegar o negócio aqui em Japão. Eu fico olhando pra ver o que vai acontecer. Caraca! Eu não vou usar o aro pra formar esse hambúrguer. Tá? Depois você vai vir aqui, ó. Dá uma ajustada na mão. Pode ficar com essa jachadura. Não tem problema, cara. O importante é estar gostoso e a gente comer. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Fez o barulhinho da sadia. Tá show de bola. Quando a cor dele mudar do vermelho pro cinza, que já tá aqui embaixo, e atingir metade do hambúrguer, é hora de virar. A gente vira. O pão é bem grande. O nome desse pão é? Italiano. O pão italiano. É bem do rinho mesmo, né? É. Por fora tem uma casquinha, mas por dentro é... Eu vou ter que dar uma selada nesse pão pra que o barbecue e a maionese não encharquem muito ele. Manteiga de garrafa. Vou usar em câmera lenta, assim. Vou fazer uma live no Facebook. Uhul! Você vai deixar usar o maçarei com queijo? Deixo. Ah, garota! Acho que eu vou deixar a live aqui pra gente finalizar o vídeo. Deixa rolando aí. Bota no outro. Deixa rolando aí. Deixa rolando aí. Deixa rolando aí. Pô, esse lado tá bonito aí. E aí a gente vai agora deixar a carne descansar para que os sucos voltem para o lugar dela. Então agora a gente vai falar um pouquinho mais baixo porque ela tem que dar uma descansada. O que a gente vai fazer aqui agora, galera? Vai comer? Ainda não. Ah, droga. Esse pequeno pãozinho aqui que foi escolhido pelo Raoni a gente vai dar uma selada nele. Naquela frigideira que tá toda suja de bacon gordura e coisas maravilhosas ali. Que é o pão italiano. Tem até bigodinho nele. Tem um barbecue artesanal com o Jack Daniels que eu fiz. Vamos fazer aqui essa maldade. Só um pouquinho, tá vendo? Olha como vocês estão vendo. E vamos colocar metade desse bacon aqui dentro do barbecue. Por que metade? Porque a outra vai no sanduíche. Ah, então é. Bacon no barbecue. Bacon no barbecue. Ah, banquete. Maionese artesanal que já me cobraram de fazer no Bosaí Bormê. Vai lá no canal que vocês vão ver. Tá demais. Eu botei curry, botei geléia de pimenta. Fala um pouquinho dessa cerveja que a gente vai fazer a ideia é harmonizar ela com a carne, né? Então, o que eu falei pra você no começo? Pô, legal realmente a cerveja tem infinidade de harmonizações. Harmonização por contraste, harmonização por semelhança. Então, o que eu tentei fazer aqui hoje? Eu não sei porque eu não sou semelhinha. Eu não entendo nada de harmonização. Que a parada mais normal que tem é o quê? O hambúrguer com a pay-well. Geralmente uma American pay-well, uma India pay-well. Que é o quê? É o amargor dela acentuado. Vai bater com a gordura, vai dar aquela misturada. É a harmonização que o pessoal fala pra iniciantes. Pô, eles dizem que fica legal. Eu escolhi a APA PQP, cara, daqueles caras, cara. Pô, minha mal, cara. Eles usam esses terlux pros americanos aí, cara, que dá esse sapo cítrico. E aí, pô, tem o lado do malte também acentuado que é um pouco doce. Vai pegar legal com barbecue aí. Tu vai ver, cara. Eu espero que você goste. Vamos abrir a cerveja, então. E pra abrir a cerveja, ele vai pegar o papel, uma folha A4 comum aí. Pros paulistas, é sulfite. Mas aqui é A4. Então, vamos lá. Você vai dobrar no meio. Ah, tá. Eu já ia. Dobre lá no meio. Agora, dobra no meio de novo. Agora já vai? Não, agora você só dobra no meio de novo. Eu até não consegui dobrar no meio. Eita! Isso, isso. Agora você vai pegar assim, ó. Vai encaixar aqui. Bota o dedo do polegar aqui. Polegar aqui? Pra você fazer... Não, assim. Você não conseguiu. Que vergonha. Caraca, ela fez o barulhinho. É, é. Vai abrir. Vai rodando ela, você vai conseguir. Ah, maldito! Não consigo. Deixa eu tentar. Eu só vou fazer isso aqui. O problema, a gente vai dobrando. Vamos ter que usar a faca? Não, vamos usar a faca não. Vamos usar o papel. Até a gente conseguir. Duas horas depois. Tem que achar que não tem pegada. E depois... Vai, vai pegar outra folha lá. E vai pegar outra folha. E vai pegar outra folha. E não se dá por aí em cima. Consegui! Consegui! Pô, foi só dobrar mais um pouquinho. Conseguiu? Não, então eu peguei assim, cara. É, é jeito. Eu ia pegar outra folha pra gente tentar. Porque eu pensei que tava molhado. Mas já que deu, foi embora. Eu dei embora. E não trouxe o copo que tinha na casa. A gente pode usar um pintzinho pra ela. Aqui vamos na caldeireta mesmo. E esse copo traz uma... Uma levança boa, acho que pra você. E também. Que é o Mundial. Pô, você tava lá, né, cara? Mundial, né? Pô, eu gostei, cara. Foi maneiro. Foi bom. Foi muito cor bonita. Ó, aroma. Sente o aroma. Delícia. Ó, bem cítrico. Eu vou ligar o fogo mais uma vez, porque... Ah, se você quer derreter o queijo na... Ah, eu quero usar maçaria pro cara. Tá, então eu vou desligar aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui o bacon com barbecue. Agora a gente vai botar o burger. 200 gramas de carne parece pequeno, né? Mas é um burger grande. Eu vou botar aqui a maioleze. Vou colocar uma piscina de bacon. É isso aí. Eu sabia. Ai, Deus do céu. Um piques. Piques. Vamos lá. Vamos lá, sai comida. Ah, o pessoal viu aí no meu último vídeo que eu sei usar maçarico muito bem. Show, show, show. Ainda bem que é o mesmo tipo. Ah, meu Deus do céu. Cara, isso é tão divertido quanto parece, galera. Quem mandou você? Eu não vou dizer. Quem mandou você? Vamos queimar mais o que agora? Vamos queimar o pão? Vamos queimar o beijo? Vamos queimar mais coisa? Então agora é a hora de provar. Mas como é que a gente faz agora? É, deixa o vídeo rolando, porque eu não sei se eu falei. Eu sou vegetariano. Então vamos lá. Você pode trocar este hambúrguer por uma folha de rúcula. Yey. Olha o tamanho disso, meu irmão. Olha o bocão. Caraca, cara. Meu irmão. Pera aí. Caguei tudo. Ah, eu também caguei tudo. Mas tá muito bom, cara. Meu irmão. A carne tá muito macia. Esse bar... Agora eu fiquei impressionado com esse barbecue. É você que fez, o barbecue caseiro. Barbecue e eu senti a maionese também, cara. Senti bastante. A maionese tá com gosto maneiro. Tá com gostinho de alho, legal, né? Você botou... Tem alho, né? Já sei que tem alho, né? É, né? Caraca, adorei. Eu comeria um desses agora feliz. Tô triste que eu vou ter que dividir com ele. Vou dar uma amorzada pela merda, cara. Olha o bocão. Tô gostoso. Tô gostoso. Tô gostoso. Fala com a cerveja. Vem que a onda vai te preparar pra uma nova gordita do hambúrguer. Meu irmão, isso aqui ficou delicioso. Caraca, tentem fazer em casa. Mandei foto, mandei vídeo. Fala aí se conseguiu, se não conseguiu. Se inscreve lá no Borsai Gourmet. Cara, que tem uns hambúrgueres lá, meu irmão. Caraca, Rony, essa cerveja não combina muito? Esse copo tá errado? Nossa, desgraçado. Me chegam? Pô, coloca aí então, por favor. Que cerveja você usaria pra harmonizar com essa delícia aqui, cara? Qual você acha que faria melhor? Qual estilo? Então, qual cerveja específica? Coloca aí também, por favor. Cara, obrigado. Cara, eu que agradeço. Vamos pra próxima. Eu que agradeço. Agora sai daqui e já vai lá pro Borsai comer. Vê o sanduíche de costela. Tem uma costela que já fazia agora. Uma costela. Ligar esse ventilador. Badeu tudo. Tem coisa que eu não posso tirar daqui, meu negócio. Vamos embora.